Olá pessoal, o que é Canvas? Eu vejo site de Canvas, um milhão de Canvas, vários exemplos de Canvas, mas às vezes as pessoas não entendem o que é Canvas mesmo, o que é isso? Canvas é um movimento inspirado muito no design thinking para ser contra os templates. É justamente o contrário do que a gente vê por aí. As pessoas fazendo modelinhos para pôr as pessoas dentro dos trilhos. E o movimento Canvas foi contra os templates, para você fazer algo que você sabe que você está fazendo e por que você está fazendo. É justamente o oposto de templates. Se você está fazendo um Canvas sozinho, então provavelmente não é Canvas. Não existe Canvas sozinho. Canvas é feito em grupo. São equipes colaborativas e ele é hiper inteligente. É QI igual a 600. Eu uso equipes multidisciplinares, cada um com um tipo de conhecimento, formando um grupo hiper inteligente. Hiper inteligência, ativar. Já ouviu esse bordão? Eu que inventei, inspirado num desenho animado. Espero que dê certo. Mas o que eu quero falar para você, o que é importante muito é que é um diálogo. A gente quer que o principal output, o resultado, seja um diálogo, um entendimento entre as pessoas dessa sessão hiper inteligente. Então você percebe que não tem nada a ver com templates. Sempre, Canvas, ele tem um método de suporte por trás. O Alex Osterwalder, para o Canvas de negócio, ele escreveu três livros. E eu escrevi já um livro sobre o Canvas inteirinho, estou escrevendo o segundo. Então ele tem que ter um processo, um método que ampare. O importante não são os quadradinhos e os post-its. É o método que tem lá para você desenvolver. E que normalmente ele é aprendido com a prática, né? As pessoas vão ensinando a construir um método. Demora anos para construir esse método. Ele é uma relação entre campos. Por que eles estão grudadinhos lá? Porque os campos têm relação entre si. É um modelo mental, né? Você tem conceito, outro conceito, e você tem a relação entre eles, que forma um modelo mental. O Canvas, ele é uma construção autoportante. Por que você, no Canvas, você não pode referenciar coisas que não estão no Canvas. Então você constrói uma base, e em cima dessa base, você constrói mais coisas. Você constrói um outro andar. E em cima desse andar, um outro andar. Ou seja, ele vai se autossustentando. Os conceitos que estão lá vão se relacionando e se autossustentando. Ele se sustenta por si só. Por isso que eu chamo que é construção autoportante. Ele tem que ser uma sessão. Uma coisa que não cabe nessa caixa de tempo, não é uma sessão. Se não cabe entre duas horas e quatro horas, ou quarenta minutos e duas horas, ele não pode ser Canvas. Não dá para fazer Canvas, algo que demora duas, três semanas para fazer de trabalho. Então ele é sessão. E a última característica que todo mundo pega nisso, é que ele é um único plano visual. Isso aí é necessário. Mas não é suficiente para você falar que algo é Canvas, só porque está no único plano visual. Eu vejo muitas pessoas pegando templates que estavam no Excel e pondo no único plano visual com post-it e falando isso é um Canvas. Não é. Não é Canvas. Não é colaborativo. Não é IP inteligente. Não tem diálogo. Não tem nenhum método que suporta. Não tem um modelo mental. Ele não é uma construção auto-portante. Então só isso não basta para ser Canvas. Colar post-it não é Canvas. Aliás, você sabe por que cola post-it? Porque é um método adaptativo que tem convergências e divergências. E por essas divergências e convergências é que se forma um conceito melhor. Um plano no Canvas, ele é muito melhor que um plano comum. Sabe por quê? Porque ele é hiper inteligente. Por causa dessas divergências e convergências, ele faz com que um plano de projeto feito no PM Canvas, ele seja muito melhor, muito superior, muito mais inteligente do que um plano feito por uma pessoa apenas. Beleza? Fechamos no que é Canvas? No próximo vídeo, eu vou mostrar alguns desses conceitos na prática.